O senhor falou, tem só uma coisa, o que o senhor acha que é cinema? Então disse a ele, cinema é cachoeira. Isso ficou. O senhor vê uma cachoeira, pensa logo em cinema. O cinema é cachoeira. Nós éramos tidos como se um pouco desequilibrados. E nós estamos até hoje, desequilibrados. Nós imaginamos até fazer planadores. Tem uns poucos ali para sair voando ali. Eu falei para ele, os caras vão fazer cinema. O Miguel Alves dizia que as esculturas já vêm dentro do bloco. É só você ir com o matelinho batendo assim, tem que ela vai sair. Eu costumo dizer que o filme já está dentro da máquina. É só você focalizar, arrumar direitinho, apertar o botão e sai. Eu posso ser mineiro e ser nacional. Assim como pode ser nacional e ser universal. Fabricou a teleobjetiva? A teleobjetiva com uma máquina, um tubo de farinha lática. Estar de frente, bom dentro e tudo. Tanto que o trade-out de Gamutus Ono Perdido a gente fazia como um diafragma. O progresso é antifotogênico. É antifotogênico. Mas por quê? Porque isso é uma coisa que eu venho observando há muito tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL